Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é a segunda parte aqui do redesenho desse trecho do Jardim Onírico que eu chamei de Jardim Onírico Tim Burton. Muito bem, quem não viu a primeira parte, o link está aqui embaixo, vale a pena dar uma olhada, do pensamento, o que eu precisava fazer aqui, como que eu desenhei, e esse episódio, ele é a execução final do plano, ou do planejamento que eu fiz junto com vocês. Espero que vocês gostem, está uma delícia. Antes, vamos dar uma recapitulada bem breve sobre como foi o episódio passado? E aí, o que eu vou fazer nessa outra porção aqui? Eu vou colocar, redundantemente, colocá-se. Então, eu consigo fazer com que essa parte do jardim se destaque pelo tropical aqui, tá certo? Isso aqui é o plano. Amanhã eu já começo e vocês vão acompanhar comigo. Legal, né? Eu gosto muito de colocar a mão na massa, desenhar e me inspirar, olhar referências, aprender com mestres, enfim. É isso, queria mostrar rapidamente o que foi o episódio passado. Agora, é por na prática, certo? Então, vai ser um vai e vem aqui, limpando, tem que ser limpado, abrir espaço para o novo, tirar o que não deu certo. Vai ser um vai e vem, vai ter um misto de câmera de cima, de baixo, enfim. Às vezes acelerado, às vezes eu explico alguma coisa, mas é para vocês acompanharem comigo aqui como vai ser esse redesenho. Lembrando que o grande resultado disso vai ser daqui a 4, 5, 6 meses, quando este planejamento e as plantas começarem, de fato, a florescer, a dar fruto, enfim. Aí é que a gente vai ver como ficou. Então, este momento é o momento, vamos dizer, de execução do planejamento, mas os frutos, literalmente, a gente colhe lá para frente. É assim que se planeja um jardim, seja ele uma sacada, seja um jardim, seja o que for. Pode ser um metro quadrado, 15, 20 mil, tá bom? Vamos lá! E é chegada a hora que eu lhes apresento o meu cinturão de maldades. Não, é só um cinto aqui de ferramentas, porque tem coisas que eu preciso desplantar para replantar, como é aquele caso da equinácea que eu falei, né? A equinácea eu vou colocar no macicinho ali, então tem outras equináceas espalhadas que eu vou juntar ali. E eu vou arrancar algumas plantas que têm espinho, portanto, eu preciso dessa luva aqui. Olha, vou contar para vocês que essa ferramenta aqui, que parece uma pá, uma colher, uma sei lá o quê, japonesa, de uma marca chamada Nivak, ela é campeã mundial, porque aqui, não sei se dá para ver bem, ela é laminada, é uma lâmina, isso aqui corta. Na hora que é para desenterrar coisa chata ou cortar, vai na raiz, isso aqui já vai cortando a raiz junto. Então, para desplantar coisas que a gente não quer mais, isso aqui ajuda muito. E o bom de fazer isso, que essa aqui é uma área super umidificada, né? Porque eu ligo a irrigação e a gente vai encontrando os caracuaizinhos que remanescentes aqui do verão. Olha esse caramujo africano nojento. O poder de destruição disso aqui é... E eu coloco numa tigela, um potinho desse aqui com candida, água sanitária, e aí mata. Porque quando a gente espreme ou mata ele na mão, na catação, não no caso desse caramujo africano que é nojento, matar um armão é zoado, mas os pequenininhos às vezes a gente faz no polegar mesmo, né? Mas se ele estiver grávido, estiver com ovinhos, aí você às vezes mata o bicho, mas deixa os ovinhos. Então, água sanitária. Aqui, ó. Duas equinaces aqui, né? Que eu vou passar ali para o canteirinho de equinaces que eu quero fazer. Taís e tudo. Fiz o minho preservado. E é isso aí. E aí? E agora é hora de mexer aqui. Tirar as coisas que não fazem mais sentido. Olha, aqui eu já tenho uma das colocásias que eu queria colocar aqui, né? Olha aqui, a Nancy Revenge. Ela fica enorme, tá? Ela está pequenininha, está bebê. Acabou não se desenvolvendo tanto, mas já deu filhotinho. E já tem aqui, ó. Uma folhinha nova saindo. Essa planta é linda, gente. Ela fica uma folhona grande, com um miolo bastante branco. Eu vou trocá-la nesse vasinho. Vou colocar num vaso apropriado, para o desenvolvimento dela. E fazer aquele canto lá, as colocásias, como eu falei para vocês. Então, é basicamente chegar da hora de começar a plantar. Mas olha que interessante, né? Eu queria esse efeito mesmo. Olha só essa... Lavândula Stoicas. Parece um bonsaizinho, né? Adorei o jeito que ele ficou. Ele foi pensado mesmo, para ficar na beira, né? Do... Aqui, dessa mureta mesmo, né? Ela já estava na beira. Como vocês viram no começo. Eu fui tirando as coisas, ela estava por aqui. E olha só que interessante. Parece que tem uma... Uma coisa de... E o vento levou. Está bonitinho. Eu gosto dele assim. No fim, eu vou dar uma adubada só. Colocar a irrigação automática aqui. E está tudo certo. Ela só precisa de uma ajudinha de fertilizante aqui. Essa daqui... Olha só. É outra lavândula. Stoicas. Olha que linda que ela está. Se vocês pudessem sentir o cheirinho que eu estou sentindo, vocês estariam tão felizes quanto eu. E num vaso inglês. Olha só. E olha aqui que eu falo do vaso inglês, gente. A raiz dela já começou a sair aqui por baixo. Só que... O buraco aqui é tão proporcional. Ou desproporcional ao tamanho do vaso. Enfim. Para mim é proporcional. Porque ele está no tamanho certo. Tá? É que não tem entupimento. Os vasos brasileiros... O buraco é muito pequenininho. E eu falo disso no episódio... Que eu falo de conceitos básicos de vasos. Bom. Já estou com algumas das plantas aqui. Que vão fazer parte desse canteiro. Já coloquei algumas ali. Enfim. Tem que replantar ali a equinácia. Como eu falei. Então é a hora de revisitar o plano. Basicamente, pessoal... Então tem a astrapeia ali. Aqui, ó. A jabuticabeira. E aqui, ó. Vocês não vão ver ela inteirinha. A alta. Mas ela está aqui. Todas as roseiras aqui atrás. Floridas. Bonitinhas. Aqui, naquele canto ali, ó. Ali, ó. A leucocásia. Gigantea. Aqui vai ser o canto das lavandas. Né? Com a equinácia na parte de trás. Com as rosas mais atrás. Ainda. E é a hora de começar a colocar a mão na massa. Para exatamente ver como vai ficar. Eu tinha falado que em algum momento eu queria fazer uma cascatinha de capuchinha. Vai ser mais ou menos por aqui. Eu já deixo essas aqui. Vocês estão vendo? A capuchinha aqui, ó. Ela gosta desse lugar. Ela já existe ali, né? Só vou dar um reforço. Para ela ter as flores laranjas, amarelas e afins. Então ali é o canto das capuchinhas. Fazendo essa forração. E lá também vão ser as colocásias, como eu falei, né? Então, vai ter a colocásia Nancy's Revenge e outras. Só vou deixar essa aqui para cá. Porque eu vou ter que replantar ela, certo? Enquanto eu vou mexendo aqui, nesse canto. Aqui. E vocês lembram que ali no plano também tem essa celose argêntia, né? Aqui no fundo. Respeitando a característica de cada uma. Então, aqui é uma delas. A semente dela é como se fosse uma chia. E é comestível. Coloca-se no arroz, enfim. Tem um episódio que eu falo disso. Está no link aqui embaixo. E essa planta também atrai abelhas, borboletas e afins. Então, lembrando que aqui é todo um trecho mediterrâneo, que conversa com a roseira, que para atrair as borboletas, as polinizadoras e esses insetos maravilhosos que a gente tem que ter no nosso jardim, certo? Aqui é um manjericão, que eu vou colocar aqui na frente da celose. Tem aqui, por exemplo, a lavândula multifida. Ela é bem profícua, bem fácil de cultivar, como lavanduas. Ela vai ficar aqui no trecho lavandístico. Ela tem um cheirinho de folha, quando você esfrega, parece orégano. Olha, o trecho de cá, sim, está posicionado, não está pronto, não está plantado. É só abrir os buraquinhos ali para as equináceas, que eu falei para vocês. Se a gente olhar aqui, então, a lavanda está ali, as lavandas, a equinácea atrás. O zata, eu coloquei um zata lá, vou trazer ele para cá, junto com a alecrim que eu preciso pegar lá dentro. Aí, aqui atrás, o rabo de gato, mais manjericão. E, dali para lá, eu começo a ir com as folhagens tropicais. Agora, eu vou do outro lado ali, para mexer com as grandes folhagens. E vocês vão perceber que, no final do episódio, aqui vai estar muito mais denso já, com plantas mais adensadas, com essas lavandas, essas ervas, enfim, está tudo mais adensado. Porque lá, como são folhagens, as folhagens são maiores, as folhagens tropicais são realmente mais volumosas. E eu preciso espaçá-las. E nenhuma delas está em tamanho como a própria leucocase ali. E cá estou. Olha só. Então, eu tenho aqui uma faraomésica, com uma brotação nova aqui. É uma planta que, na hora que chegar na primavera ali, ela vai desembestar, crescer. Então, a ideia é ficar uma aqui. Vou dar mais ou menos um metro, coloco a outra, mais um metro a outra. Vai ficar muito menos denso de largada, como eu falei. Mas é normal, porque eu preciso manter essa preservação. E lembrando que ela vai se multiplicando com o tempo. Então, ela vai ganhando espaço e vai ganhando importância dentro do jardim. E eu vou colocar uma muda, aqui no Limitrofi, da minha outra colocásia, a Mojito. Ou a Lemon Lime Gecko. Eu vou ver qual muda está melhor para colocar aqui. E aqui vai ser, então, o recanto das colocásia, conversando aqui com o cordátum, com o ondulátum, com, enfim, as outras folhagens que eu tenho aqui para fazer essa impressão tropical hiper bacana. Uma delícia ver isso aqui crescer. Não está pronto, não está no tamanho que a gente fale, nossa, que impressionante, Alan, você é um gênio. Não, primeiro não, eu sou um gênio. E depois que... E depois que... Tudo tem seu tempo. Eu, como vocês sabem, gosto de plantar as coisas pequenas, né? E depois a gente vê o crescimento como se dá. Bom, estou na parte da execução, aqui do plano, que são as ervas, né? Tem aí que nasce, ele atrás. Eu já posicionei a celose argêntia, né? Aqui, que é o rabo de gato. Lembrando que eles vão fazer a meia altura versus as roseiras, né? Então, o ponto aqui, pessoal, agora é... Estou resolvendo a fileira de trás e tenho uma fileira intermediária. E depois eu vou brincar com alguns vasos espalhados aqui, que eu estou testando visualmente como eles ficam. Porque, às vezes, a gente planeja... Ah, pô, está legal aqui. Faz sentido. Mas, na prática, muda um pouco. Não deve mudar muito, porque, enfim, a gente pensou juntos ali, mas não quer dizer que esteja perfeito. Então, por favor, aqui, Paulo, faz esse favor para nós. Está vendo aqui? Essa aqui é a equinácea. Tinha outras espalhadas para lá. Trouxe para cá. Fiz a cova. Coloquei terra, né? Terra não, substrato. Coloquei substrato biomix normal. E o que eu vou fazer agora... Eu fiz uma misturebinha. E eu dou uma porvilhada em cada uma das covas aqui. Então, aqui, eu fiz uma mistura de bokashi, torta vegetal daunin, indiana, e coloquei um pouco do extraordinário da urutau. Então, aqui está uma, vamos dizer, uma bomba fertilizântica, que está super, vamos dizer assim, orgânica, saudável e bonitinha para a gente fazer essas finalizações aqui. Então, e aqui, a gente continua com a mão na massa. Vocês veem, tem as covas que eu estou criando aqui, né? Esse excesso de terra. Eu não jogo fora, porque é uma terra altamente adubada. Vocês vão ver que eu vou cavucando aqui, vai saindo minhoca, isso é sinal de terra saudável aqui. Aí, o que eu fiz aqui, pessoal, foi dar uma molhada antes. Eu molhei bem, vocês veem que a terra está bastante pesada. Porque na hora de fazer esse corte de argila, é mais fácil com a terra molhada, tá? Muda bem, raizada. Maravilha. Vai fazer a companhia aqui para o manjericão. Aqui, só para ajudar a diminuir os espaços aqui. E a planta poder ficar estável para enraizar direitinho. Então, olha, vocês veem, né? Aqui já tem manjericão, tem mais algumas ervas aqui para serem plantadas. Devo fazer isso até aqui, porque dali para lá, vocês vão lembrar que é a parte tropical. Então, vai entrar as colocásias junto com a minha linda capuchinha, que já está se espalhando ali. Imagina essa capuchinha daqui a uns meses caindo aqui, né? Ela vai caindo, vai fazendo essa cascata aqui. Vai ficar maravilhosa conversando com o resto aqui dessa piscininha para a gente curtir ela. Olha, cada enxadada aqui é uma minhoca. Olha só. Aqui é muito fértil. Vou deixar essa aqui para cá, para ela não ser dilacerada aqui pela pá. E vamos abrindo buraco aqui, olha. E por que tanto manjericão, gente? Porque aqui em casa a gente só usa manjericão. Mas vai ter aqui, como eu falei, o alecrim, tem outras ervas aqui para fazer graça. Mas graça porque ela dá uma floração super bonitinha. E as abelhas jataí que moram lá no fundo deste quintal, depois eu vou fazer imagens dela para vocês verem. Elas vêm aqui, bebem no néctar das rosas, da celose futuramente, da floração do manjericão, do próprio alecrim e da tumbergia grande flora que vocês já viram em imagens. Tem essa planta aqui que está maltratada, parece, né? Mas ela só precisa de um incentivo, que é uma, que eles chamam de glicínia de jardim. Ela não tem nada a ver com glicínia, ela só é de jardim. Mas ela dá uma florzinha, um cachinho de rosa, um cachinho rosáceo daqui, ela dá uma vez, duas por ano. Talvez vai ficar interessante com esse vaso em destaque, uma folhagem que não é tão exibirante no sentido de cobrir o vaso. Porque a gente tem que lembrar, vaso bonito, quando a gente quer que apareça, a gente tem que colocar plantas que não cubram o vaso, tá certo? Tem que ser plantas que enalteçam o vaso. Então, ela, por exemplo, essa aqui, glicínia de jardim, vai ficar nesse esquema aqui. Talvez seja essa mesmo que eu deixo aqui, vamos ver. Lembrando do planinho, essa região aqui era uma região mais das lavandas, né? Então, a lavândula estoica que está aqui, que vai fazer a parte da bordadura de frente para as equináceas que vão fazer aqui, nessa parte de trás, né? Então, primeira camada, segunda camada e a terceira camada são os vasos que eu comentei aqui com vocês. Vai uma minhoca aí. Aqui o solo está bem argiloso, né? Você vê que está carregado. Enfim, é um solo bastante rico, não tem problema nenhum de ser argiloso. Mas como eu vou colocar as lavandas aqui, e lavanda, como vocês lembram, é do Mediterrâneo, eu não posso deixar ela tanto num solo tão carregado. Então, o que eu vou fazer aqui, só para ajudar nesse começo de vida dela aqui, é colocar um pouco de biomix. Biomix é um substrato já mais aerado, né? Ele tem outros componentes para ajudar nessa aeração de solo que eu preciso. Se a gente olhar a literatura, ela conta para a gente que é interessante, quando a gente faz o plantio de lavanda no geral, seja a francesa, a espanhola, a alfazema, né? Que é a lanata, que a gente respeite aí 30 centímetros de distância entre elas. Mas não precisa, assim, precisa de implantação séria. Aqui é recreativa. Gente, eu vou colocar essa lanata na terra. Eu vou dar uma nova vida para ela. Está enraizada aqui, está bonitinha, né? Ela se, vamos dizer, auto-protegeu de mim. E aí, eu vou dar essa nova vida a ela. Olha, para vocês que querem saber onde que os caramujinhos moram, moram na terra, quatro dedos para dentro. E a gente não vê. Por isso que quando a gente faz o controle dessa praga, tem que sempre pulverizar o solo, de maneira que dê uma leve encharcada e chegue nos marditos e nos ovinhos dos marditos. Aqui na sequência dessa escada, eu tenho algumas plantas que têm comunicação com o que tem aqui. Então, aqui eu tenho uma lavândola dentata, né? Que é a lavanda francesa, normal, comum, nessa tacinha. Aqui tem uma santolina, né? Que chamam de lavanda santolina, mas ela não é uma lavanda. Santolina é outra coisa, mas floresce bonitinha. Tem essa coloração de um verde cinza. Quando molha, fica de outra cor. Que conversa, de alguma maneira, com este cinza aqui, está vendo? Dessa Provence Blue. Que também conversa com o cinza da lanata, que está aqui atrás, está vendo? Quando eu falo das tonalidades, das cores que a gente vai compondo, tem que ter uma conversa das folhagens e uma conversa também das flores, né? Não só do colorido. Essa daqui é uma intrusa. É uma intrusa. Isso aqui, pessoal, isso aqui, com todo respeito, amamos. Mas é uma praga. Ela vem daquela árvore ali, que é uma árvore vermelha. Ela tem uma florzinha branca. A florzinha branca cai no chão, vira semente e brota em tudo que é lugar nesse jardim. Isso aqui não foi eu que coloquei. Eu deixei, porque falaram, deixa eu ver até onde a danada vai. E a danada vai. A danada vai, ó. Vou desplantar, vou dar de presente para alguém, presente de grego, porque isso aqui é pior que mato. Aqui tem uma equinácea, que provavelmente nunca se desenvolveu, porque a raiz dessa daqui é mais violenta. Roubou nutrientes, essa daqui nunca floresceu. Então, eu tenho aqui algumas ervas ainda. Duas, quatro, seis, sete, oito ervas. Que eu vou distribuir aqui. Eu vou fazer toda a parte tropical. Eu vou começar agora a parte tropical. Só vou passar dois vasos já plantados ali, para vocês já começarem a ver como isso vai se compondo. E aí, o resto, eu vou deixar para amanhã, que o sol já está caindo, vai começando a ficar escuro aqui. E eu não preciso fazer tudo hoje, porque tem a capuchinha, tem essas ervas, tem outras coisas para fazer aqui. Eu quero fazer isso com calma, com vocês, no nosso terceiro dia de plantios. Bom, recanto das colocásia. Vai ter colocásia no chão, vai ter colocásia em vaso, vai ter colocásia em tudo que é lugar aqui. porque eu quero, de fato, testar o potencial dessas lindas folhagens aqui. Prima, irmã, ex-companheira de gênero, tem aqui a leucocásia. Por que ex-companheira de gênero? Porque a leucocásia era classificada como colocásia gigante. E não é. Já faz uns três, quatro anos que não é mais a colocásia gigante. É a leucocásia. E ela gostou desse lugar aqui, tá? Ela está tomando um sol, não é pleno, pleníssimo, mas tomou um belo de um sol no verão. Eu acertei a irrigação dela e, olha, tem folha já desenrolando aqui do filhote, folha desenrolando aqui da mãe e ela está retomando o tamanho de orelha de elefante, como é aquela orelha de elefante que eu fiz o transporte junto com o Paulo lá de trás para a parte dentro da casa. Se você não viu esse episódio, está aqui na descrição. Dê uma olhada, porque essa planta realmente é uma monstra, para não dizer gigante, como ela realmente é. Então, o que eu tenho aqui? Por exemplo, Farol Mask, que só desde que chegou lá da WePlants, nessa parceria com a Ecoa Viveiro, que eu já comentei para vocês, que é uma parceria muito bem-vinda, que expande o mundo de folhagens aqui no Brasil, Colocasia são plantas simples, fáceis de cultivar, não tem segredinho, não precisa de umidade, não precisa de vapor, não sei, tenho plantas assim, vocês sabem disso, estou caçoando com as minhas próprias plantas, mas Colocasia é muita alegria. essa aqui é uma Farol Mask, vocês vão ver aí, imagem disso aqui adulto, é uma beleza. Ela, só de ter chegado, eu deixei ela de molho ali, no esfagno, enfim, chegou super bem raizada, aqui da WePlants, lá do meu amigo Alexandre, super bem raizada, super linda, ela soltou essas duas folhas aqui, quase que negligenciado, deixei ela num canto lá, a hora que eu for plantar, eu trago ela para a vida. Como ela já soltou essas duas, e me parece que está com uma sede de viver, essa aqui vai ser plantada no solo, as outras duas vão ser plantadas em vaso, já estão em vaso, já fiz esse replante, e vou distribuir aqui para vocês verem como fica. Vem cá, Paulo, tem brotinho aqui, está vendo? E vale eu só ressaltar um ponto, quando vocês recebem plantas assim, seja ela de bulbo, seja de rizoma, seja como for, vai parecer que a planta está zoada, mas ela não está, ela está super saudável, é só também. A fase da planta, a época do ano, são coisas que influenciam nessa parte da produção dos produtores, mas não quer dizer que a planta esteja doente, ela não é uma planta que você tem que devolver, de jeito algum, ela está hiper saudável, e vocês vão ver daqui a seis meses, este canto aqui vai ser outra coisa, e vocês vão acompanhar comigo, porque eu tenho orgulho dessas coisas que a gente faz aqui, e vocês vão ver o desenvolvimento de uma planta como essa, que é a Colocásia, e é maravilhosa. bom, temos uma folha amarelada aqui, da Leococásia, já é hora dela partir, estou vendo se não tem nenhuma planta nova vindo aqui dentro, não tem, beleza, está cortado, isso aqui eu vou, uma questão estética, você já vê que, dessa daqui, nasceu essa daqui, e dessa aqui, está nascendo essa nova aqui, então, se eu cortar essa daqui, não quer dizer nada, para abrir espaço, para a minha Colocásiazinha fofa, que já está aqui nesse vasinho, se desenvolver, essa aqui é a Splash, que vai ficar nesse vaso por um tempo, se ela gostar desse lugar, e ficar muito bem, eu coloco na terra aqui atrás, mas de novo, eu gosto de fazer essa composição, vaso, terra, olha esse vaso aqui, é um vaso, se não me engano, é baiano, vem da Bahia, de famílias que produzem na Bahia, é uma graça, e quando ele começa a pegar esse limo, eu gosto, eu acho que faz parte, da planta, da composição do paisagismo, esse vaso é um vaso novo, então ele está com essa cara aqui, bem Nutella, mas está tudo certo, essa Colocásia, lembrando, ela precisa de muita água, Colocásia é uma planta que vive muitas vezes, em beira de lago, lagoa, dentro da água, então, já que eu plantei ela em terra, eu coloquei uma terra, um substrato bastante denso, da Biomix mesmo, mas eu compactei bem com a mão, de maneira que ela fique, ela fique enlodada, ela fique, vamos dizer, realmente com um aspecto, lá dentro de pântano, para ela crescer feliz, e saudável, aqui, já deu também, beleza, aqui já está nascendo, essa folhinha dentro da véia, está beleza, aqui, eu tenho, do meu lado direito, uma White Lava, que é uma Colocásia, que também tem que ser cultivada, da mesma maneira que essa, ou meu amigo Bonifácio, meu Deus do céu, Bono é o gato mais cremoso, da face da terra, é o gato de colo, que faz toda a companhia, diferença na nossa vida, né fofinho, bom, aqui tem a White Lava, que é o mesmo tipo de cultivo, dessa Colocásia, da Farol Mask, está tudo certo, tudo igual, aqui, ela vai ainda, soltar, folhas novas, eu vou deixar da maneira que está, só vou cortar aqui a pontinha, beleza, e, a Farol Mask, vai para o chão, aqui atrás, Oi amor, Oi, E por que que eu estou usando essa terra argilosa aqui? Porque como eu falei, a Colocásia é uma planta de pântano, né, de beira de lagoa, de lagos, ela gosta de uma humildade, ela gosta dessa água retida, então, já que ela gosta, daremos a ela o que ela gosta, certo? Beleza, aqui, claro, eu vou ter que ajustar toda a irrigação, não vou resolver isso agora, vamos continuar, bom, vai aparecer enrolação, mas não é, gente, tem muita erva aqui ainda para plantar, tem a Colocásia Nancy's Revenge, para colocar em um vaso novo, tem que tirar muda da Colocásia Mojito, tirar muda da Colocásia Lemon Lime Gecko, e eu não quero ficar editando isso, eu quero mostrar para vocês como eu faço, então, o último episódio vai ser sobre colocar essas ervas aqui, nesse trecho, tirar essas mudas, colocar para cá, e finalizar junto com vocês, dando uma bela de uma limpada, e fazendo uma filmagem final de como ficou, a execução daquele plano que a gente fez juntos, espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que tenha dado alguma ideia, que tenha clarificado alguma dúvida, e se sim, deixe seu joinha, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, e tudo isso que a gente sabe que ajuda sempre, quem está criando um conteúdo, tá bom? Até a próxima, vai ser bem breve, no próximo episódio, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto